Os nossos governantes, dizem o que a respeito dessa comunidade aqui? Você vai fazer alguma coisa com vocês? Não, não sei não. Só aparece alguém que está aqui e bota a terra. Qual a época que eles aparecem mais aqui na comunidade de vocês? Na época de eleição. Agora que a fula também está aqui. Dá uma olhadinha. E ela disse que vinha essa mulher queijou a fumar? Quer dizer que a presença dos vereadores aqui é difícil também? Não tem presença dos vereadores aqui? Quem disse que tem presença dos vereadores aqui? O último vereador que andou aqui nessa comunidade, quem foi? Eu acho que está de pé até aqui. Não sei de quem é. Mas trouxe algum benefício para ti ou não? Eu tenho que saber, mas se ela trouxe, eu tenho que saber não. É massa de ele fazer isso. Tudo em quem faz, tudo em quem trouxe nas casas. A gente foi em tabu, foi em pesquisa. O cara chega, manda a terra da pessoa, bota caldento, bota querosene. Da tarde da noite nós vamos incomodar o povo. E agora de noite aqui, olha, está a gente em barraqueiro aqui. Mas dentro de noite aqui, ele oferece a caixa que dá neve e joga tudo. Como é que é a situação de vocês com esse problema da esgota que é a céu aberta? É diferente aqui. E faz essa caixa ali com duas criancinhas ali, duas crianças ali. A beira toma conta de tudo aí. A avó podia, sabe o que é que na buba podia ter feito? Ele deu essas casas, o povo. Ele irradiou as casas dela e depois disse que cada carro faça a sua força. Cada carro, todo mundo pode fazer a força em uma casa. O que eu queria saber do senhor sobre a rede de esgoto aqui não tem, né? Não. Quanto nenhum aqui. Aqui no Alto Atubibu, em canto não tem. Quer dizer que todas essas águas de esgoto do Alto Atubibu escorrem para evitar a sua jatobá? Todas para evitar a sua jatobá. Acho que não descer para o outro lado da sua jatobá. Do motel, de tudo. Até mesmo a escola agrícola, a escola nova que está sendo construída, né? Tudo, tudo, tudo. Como é que o senhor vê a situação agora, a construção desse posto de gasolina aqui na comunidade? Sim, é agora sim. Como é que vai ser agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer para não ter água para lá? Olha o escambal de bico. Uma que só está... Uma parece só... Não porque vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, porque vai ter valor de nada, rapaz. O pessoal da prefeitura sempre visita aqui a comunidade? É difícil, mas sempre vem quando tem peça de esgoto.